1 a 2 a 3 e roubando a cena Pé o lequinho tá ligado Vuninho é astúcia mãe Manda pra ela, já ela Maladinha na favela, hoje eu tô naquele chão Lanço o kit de ladrão Põe na cintura o kit da mendo A mendo e nós ali E tem postura de bandido E sarra na ponta do pico Ele gosta de aventura, safadinha esse menino Ele gosta de aventura, safadinha esse menino Vai, volta, não se eu tô na ponta do pico Ele vai, volta, não se eu tô na ponta do pico Soca, soca, forte do grê, então soca, forte Soca, soca, forte do grê, então soca, forte Vai, vai, volta, não se eu tô na ponta do pico Vai, vai, volta, não se eu tô na ponta do pico Soca, soca, forte do grê, então soca, forte Soca, 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 soca Pra eu te ouvir só o momento Tu tá lá dentro, bora Vai puder comigo hoje Devoर de me esquecer Tu tá lá dentro, bora Tu tá lá dentro, bora Vai puder comigo hoje Devo vegetables Respeita ai, que cheque achei Uau,य... A tua praiaAf環 Pra eu te ouvir só elements Bala baladinha na favela, hoje eu to daquele chão Lanço kit de ladrão, vai na cintura o que ta medo A becky noz é de rao, e tem postura de bandido E sarra na ponta do pito Ele gosta de aventura, safadinha esse menino Ele gosta de aventura, safadinha esse menino Vai bota, vai bota, não sentou na ponta do pito Ele vai bota, não sentou na ponta do pote Soca, soca forte do Grito Soca forte, soca, soca forte do Grito Soca forte, vai bota, não sentou na ponta do pote Soca, soca forte do Grito Soca forte, toca, 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 toca Só que eu vejo que é o momento, tô daquele chão Lá dentro, bota, tô daquele chão Vai fuder comigo hoje, pode me esquecer Todo lado, todo lado, todo lado, todo lado Vai f*** comigo hoje, pode me esquecer Respeita aí, que cheque é cheque O ar, sei lá, o de gente é que eu lequei Todo capacele que é mais uma perrada Produtora, porra